Tô bem, what? Into the The Void, eu não sei qual que é esse Vá pro The Void, consegui É verdade, eu também consegui You won the minigame Break the torch, break the torch Ah, bate na torxa, bate na torxa, bate na torxa Aí, consegui Vai batendo nas outras, pra que as outras pessoas não ganhem Cadê a Bia? Ah, ela tá ali Cara, eu fiquei em cima desse negócio às vezes Eu já joguei, eu já joguei Fish fight, fish fight Não, 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 não Eu já joguei A Bia morreu na minha fé I win, I don't champions Forever, alone Eu ganhei Simon says, sneak You won the game Eu ganhei Era pra você se mexer Ah, tu se mexeu Droga Ah, eu ainda ganhei Short parkour Cadê o parkour? A Bia, a Bia no primeiro poléu A Bia no primeiro poléu Ah, eu errei You won the game Tô com cinco pontos Ah, eu tô atrás do Dark, não vale Ha-ha America Foca Cadê, eu tô Aí, a He-He tá ali Eu estou em segundo Eu estava em terceiro, mas Eu estou em primeiro Tem que minerar You lost the minigame Por quê? Ah não, gente Isso é esses blocos verdes Bateu na vaca Aí, consegui Fica em cima desses negócios verdes Às vezes o song aparece Fica se mexendo Fica se mexendo Oi? Deixa eu só terminar aqui Craftar o quê? Relógio Ah, como é que você crafta? Ah não, já sei, já sei, já sei Já fiz Cheirei Uhul Cheirei Ai Eu não tô mais conseguindo Ah, fiz Eu não consegui Eu não consegui O Viadla Partiu tudo Dono de Atea Fica longe desse cara Com o nome vermelho Fica longe desse cara Com o nome vermelho Cara, eu sei Tipo, se ele vier pra cima De nós É só a gente cair Pro Void Corre 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 Ganhei Quem não ganhou, cara? Short parco Parco Rabia Quase que Rabia errou Ganhei Sério mesmo? Ah, filho velho Na hora que eu ia fazer o último pulo Acabou Terceiro Ah, cuidado Tem que fazer parco Por Nossa senhora O chão desapareceu Bem embaixo de mim Na hora Ah Cadê quem? Estou estudadas isso daqui Eu tenho que estudar Amanhã de manhã Daí eu tenho que dormir já Eu tô esperando terminar Nossa, mano Parco frenético Ah, mano Já morreu Mas de mim Embaixo de mim Mano Eu tinha um canal Que eu só fazia vídeo Disso daqui Quando eu ganhei O Maniori, velho Tipo Era só vídeo de minigame De TheChunk.net Não tinha outros vídeos Eu vou começar a fazer De TheChunk.net Eu fiquei em quê? Fiquei em Terceiro lugar Ha Acabou Você tem que mimir Como que eu vejo? Você tem que mimir Oh, 007 Você tem que mimir Você tem que mimir Vamos só mais Vai começar a outra Vai começar a outra Então vamos já mais uma Don't move Don't move Tem que acertar Uou, 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 uou Nossa, errei feio Porca Eu consegui Eu consegui Eu consegui Eu consegui Olha lá Quem tá em primeiro Eu vou te pegar Ah, mano O Creeper nasceu Deu creio de mim Velho Caraca Ah, não valeu Ah, não valeu É agora Mas se eu nasci Eu já nasci Vendo a cara do Creeper Eu Meu Deus Ai não Sai daqui, coruja Sai daqui, coruja Que isso mano Que isso mano É onde passou Você caiu Passa pra mim Ah O cara tá parado Tá em primeiro, quem tá em primeiro Agora eu vou perder Ha, você e eu acertamos o mesmo cara Ah, como assim eu perdi? Ha, foi eu que acertei primeiro Ah não 9 menos 11 é igual a 2 What? Ah, vai tomar Como assim eu perdi? Tinha que responder O que? Ah, como assim eu perdi? Você respondeu muito acrasado Como assim eu me movi? Ah, mano, movi o lado Ninguém me fake Ha You fail A minha mãe gritou Você vai ganhar, você vai ganhar Não vai nada Short parkour Nossa Semana Nossa, véi Que bom Fiz fight Luta, 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 luta É nóis Não, maldita A culpa é tua A rei rei vai ganhar Me passaram Me passaram What the fuck? Não tinha nenhuma plataforma Muito desvoid Foi o primeiro Eu tenho que ganhar É pra responder isso daqui? Sim 12 mais 23 Caraca, já foi? Já? Ah não Não me diga que eu errei Mano Eu errei Vou perder essa Eu tava em primeiraço A rei rei te passou Que isso, mano Ah Ficar no meio de quatro É minha dica Aí os cogrados caem Não, só pode cair dois de uma vez Um dos meus cogrados que eu estou Caiu Está chegando perto Tchau, tchau Então tinha só Restou só mais dois blocos lá Nossa 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 Parcour frenético Não Oi Yeah Fiquei Fiquei em terceiro Fiquei em terceiro Fiquei em décimo Ela ficou em primeiro Eu vou dar barra lobby Não, 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 não Vamos tentar o Camin Game Não, eu quero esse Vem logo Vem logo Já vai começar Pode jogar Eu vou procurar Eu vou procurar um logo Minigames É massa Esse, mano Ué Eu não estou Aquecendo adicionar o Minecraft Party What? Nem me dê item Eles são muito Muito burros Ah, tipo assim Você faz a mesma burrice Que eles fizeram, né? Não Eu ganhei Estou em primeiro Pinte a pique Pinte a pique Hacker Consegui, consegui, consegui Pinte a pique Pinte a pique What? Será que eu perdi? Não, não Eu não perdi, não, né? Não Eu não posso ser perdido Não posso Ganhei Ganhei E agora? Aí Fui Vou jogar Minecraft Party Mano, cadê? Eu preciso de mais tocha Opa Alguém que tweetou aqui Tweetou? Craft the item Torch Não, velho Eu tenho que voltar Para você Primeiro Eu já estou aqui No lobby Que bonito É o lobby Do Minecraft Minecraft Não, do Minecraft não Do No, velho Da minha infância, né? Do 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 Mario, velho Mano, quando eu era pequeno Eu jogava muito Mas muito Mario Do 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 Eu já volto. Três. Nossa, no último segundo. Nossa, no último segundo. Nossa, no último segundo. Eu vou ganhar. Será? Ui, essa eu não ganho, mano. Essa eu não ganho. E aí, cara, vamos ficar juntos. Vamos ficar nós três juntos. Mata o zumbi. 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 Isso. Sério que eu não ganhei?